Mesmo sabendo que o gato atropelado na esquina de casa morreu, a gente vai lá e cutuca. Ou pega um graveto, ou sentimento usa o pé pra testar o óbito, o óbvio. Morreu. Tem estômago espalhado pela rua. O lance é que a gente nunca digere bem essa história de fim. Veja só eu aqui cutucando você com esse poema. André Alviego